Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando vocês aqui duas formazinhas de você estar resolvendo o problema aí caso o aplicativo do seu celular não abra, tá pessoal? Bom, a primeira forma é você vir aqui nas configurações do seu aparelho Aqui em configuração do seu aparelho, você vai descer até aplicativos, tá pessoal? Aqui em aplicativos, você vai procurar o aplicativo que você quer estar ativando que quer resolver esse problema, né? No caso aqui eu vou estar utilizando o Chrome de exemplo Você vai vir aqui em armazenamento Aqui você pode limpar cachê e limpar dados, tá pessoal? Você pode aqui clicar em limpar todos os dados Mas eu não recomendo estar fazendo dessa forma, tá? Porque vamos limpar todos os dados que tem ali na sua coisa Caso você não tenha um gpk, você vai perder tudo Mas eu recomendo fazer isso Caso você não tenha nada a perder, tá? Segunda forma, ainda que continue em aplicativos Você vai aqui, ó E vai aparecer por mostrar aplicativos do sistema Então você vai clicar em OK Aqui você vai descer e vai procurar o Android Sistema WebView, tá? Vem aqui, esse daqui Você vai estar clicando E aqui nele você pode estar desinstalando atualizações Ou desativando ele, tá pessoal? Eu recomendo você desativar E não desinstalar as atualizações Caso der algum problema Você vem aqui e ativa ele, tá pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Até o próximo vídeo Tchau!